Todo santo Mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música No rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Ah, vale prazer Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora pôr um vídeo no YouTube Como de costumes E sabe o que aconteceu? Aquela cena Nem acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar Pento por essa bagunça Tipo eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa Ai, ai E já que entrou na minha vida Leva é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô lá até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Tava, vale prazer Palavra cruzada É passar e seu nome apareceu Agora pôr um vídeo no YouTube Como de costumes Sabe o que aconteceu? Aquela cena Sabe a lua de testemunha Acabou comigo Acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar Pento por essa bagunça Se fui eu que deixei a janela aberta Então E já que entrou na minha vida E já que entrou na minha vida Leva é toda sua Quero aquele Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Nem vou ocupar Pento por essa bagunça Se fui eu que deixei a janela aberta Então E já que entrou na minha vida Leva é toda sua Quero aquele Beijo de varanda E a lua De testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Essa música